O Tá Na Mesa de hoje vai mostrar uma receita deliciosa. Olha só, filé mignon e quem vai nos ajudar nessa missão é o Chef Alex. Chef, conta pra gente os detalhes dessa receita. Essa receita é um filé mignon a Shoptime. É um filé, é um torredor grelhado. Há um molho de queijo agungonzola com molho branco, arroz com brócolis. E a guarnição é batata palha com champignon e aspargo. Vamos lá fazer? Vamos fazer, parece ser bom. Vamos ver. Para fazer a receita é muito fácil, anote os ingredientes. A carne é preparada com 200 gramas de filé mignon, 20 gramas de sal, alho e azeite. O acompanhamento é feito com 200 gramas de arroz branco, 100 gramas de brócolis e um fio de azeite. O molho leva 100 gramas de queijo agungonzola e 200 gramas de molho branco. Você ainda vai precisar de 50 gramas de batata palha, 50 gramas de champignon e mais 50 de aspargos. Vamos temperar esse filé mignon. Um pouquinho de alho, sal a gosto. Vamos levar ele na chapa. A chapa tem que estar bem quente, certo? Para não cozinhar o filé mignon. E assim para grelhar ele. Pega o molho branco. Vamos dar uma refogada no molho branco. Vamos acrescentar 100 gramas de queijo agungonzola. Quando o queijo derreter, ficar a base do molho e já está pronto já para colocar em cima da carne. Vamos refogar o arroz com brócolis. Vamos pegar um azeite. Vamos pegar agora o brócolis. O brócolis picadinho. O brócolis bem picadinho, certo? Vamos refogar o brócolis. Agora vamos dar uma refogada na guarnição do Shoptime. Vem um de azeite. Vem um champignon. Aspargo fresco. Isso aqui é rápido. É só para dar um choque térmico dele. Dá uma fervura um pouquinho só e está pronto já. Agora só, agora vamos montar o prato, né? Música Música